A revelação dos vencedores foi realizada em Curitiba na sede da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. A comissão julgadora foi coordenada pelo jornalista Samuel Milhéu, do sistema OCEPAR e a participação de diversos profissionais de jornalismo ligados ao agronegócio e cooperativismo. Esse ano nós tivemos 94 trabalhos, trabalhos de altíssimo nível em todas as categorias, até os jurados dizem que ano a ano está cada vez mais difícil de analisar os trabalhos pela qualidade. Então o balanço que nós fazemos é extremamente positivo. Foram para a final três trabalhos em cada categoria. Jornalismo impresso, telejornalismo, rádio jornalismo, categoria especial Unimed, mídia cooperativa e categoria especial ramo crédito. Ao todo foram distribuídos mais de R$ 80 mil em prêmios. Edson Neiser da Rádio Serenalta novamente esteve entre os finalistas. Desta vez conquistou o segundo lugar com a reportagem Com União Ninguém Segura, Cooperativa de Crédito dispara e faz a diferença na comunidade. A matéria teve a participação de Tiago Testaro com edição de Fabiano Marangon. Vou dizer uma reportagem que ela tem um destaque, isso é possível também quando nós temos boas histórias para contar. Há exemplos do cooperativismo de crédito que foi, no caso, a nossa produção sobre o surgimento de cooperativa no sudoeste do Paraná. Então, boas histórias, elas servem de base para que o trabalho final, levado ao público, ele seja interessante. Obrigado a todos vocês, o nosso reconhecimento, e já são todos aqui os 94 profissionais, podem se considerar vencedores por terem contribuído de forma espontânea para a divulgação do cooperativismo, para que a sociedade em geral conheça um pouco melhor o que representam as cooperativas.